A síndrome de Kervan, também conhecida como tenocinovite de Kervan, é uma condição inflamatória que afeta os tendões localizados na base do polegar. Esta inflamação resulta em dor e inchaço que podem piorar ao realizar movimentos com o dedo. Sintomas Os principais sintomas da síndrome de Kervan incluem 1. Dor no polegar, que melhora com o repouso. Vermelidão do local. Inchaço da região, principalmente durante a manhã. Dificuldade para segurar um objeto. Dor e desconforto para realizar movimentos comuns, como abrir uma lata e abotoar a camisa. Dificuldade para mexer o punho. Causas As causas exatas da síndrome de Kervan ainda não são totalmente claras, mas acredita-se que a realização de movimentos repetitivos, como digitar ou jogar tênis, pode favorecer a inflamação 1. Além disso, a condição pode estar associada a doenças crônicas e sistêmicas como diabetes, gota e artrite reumatoide. Diagnóstico O diagnóstico é geralmente feito por um ortopedista ou clínico geral através de uma avaliação física do punho e base do polegar, além da avaliação dos sinais e sintomas apresentados 1. Em caso de dúvida, o médico pode indicar a realização de um ultrassom da articulação. Tratamento O tratamento geralmente envolve a imobilização do dedo polegar e do punho para evitar a movimentação e o agravamento da inflamação. Medicamentos anti-inflamatórios podem ser prescritos para aliviar os sintomas. Nos casos mais graves, pode ser necessária a realização de uma cirurgia.